A CIDADE NO BRASIL 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 Como o Centro Hospitalar Conte Ferreira, 135 anos depois da sua fundação, se reinventou e recriou uma nova realidade terapêutica de apoio aos doentes e a seu perfil multifacetado. É isto que nos leva a continuar com ânimo a desenvolver este projeto, independentemente das dificuldades que ele tem. É um tipo de população que precisa do apoio e da solidariedade da misericórdia do povo.